Olá, sejam bem-vindos e bem-vindos aqui a MF3. O novo ensino médio é uma farsa. Antes de prosseguir para o tema do vídeo, joinha, se inscreva e contribui muito com o propósito de difusão filosófica. Passando ao tema, esta afirmação, que é abrupta e tem a proposta de exatamente chamar a atenção, ela é fundamentada nas seguintes perspectivas. Se nós tomarmos a reforma do ensino que aconteceu entre 1972 e 1974, portanto, há algo como 49 anos de existência, e depois pegarmos uma outra reforma que houve, não foi bem uma reforma, mas uma reformulação constitucional a partir da Constituição, de 1988, que gerou a Lei de Diretrizes e Bases, a chamada LDB 92-94, é referência numérica dela, e que entrou efetivamente em funcionamento em 96. E depois pegarmos a atual reforma do ensino médio e fizermos uma comparação entre essas três perspectivas, nós vamos observar que a atual reforma pode ser chamada, sim, de uma farsa, e esta afirmação, obviamente, faz parte do posicionamento crítico de profissionais que entendem sobre educação. Portanto, não é nenhum ET. Na discussão e no debate científico, é natural que se apresente posicionamentos, às vezes, contrário ao que a maioria está apresentando. E a afirmação de que pode ser uma farsa, no sentido de que essa reforma, na verdade, ela não traz novidades positivas, se dá exatamente quando a gente compara o ensino médio dos anos, ou a reforma que foi feita entre 1972 e 1974, e o espírito que ali existia com o modelo de hoje. Naquele contexto, como hoje, existia uma espécie de endeusamento da tecnologia e de que a tecnologia seria a salvação, digamos assim, de um certo não sucesso que as gerações que deveriam estar na escola, digamos que não estavam, ou se estavam, experimentavam algum tipo de fracasso. Nos anos 70, não existia o computador em termos de uso massivo, já existia, mas não era tão popular como é hoje. Mas naquele contexto se falava de tecnologias, aliás, tecnologias mais duráveis, que a máquina da atilografia dura, durava e dura muito mais tempo do que um computador. E o contexto foi, então, acabar com itinerários da educação básica, sobretudo itinerários humanistas, percursos humanistas, onde se aprendia latim, francês, filosofia, artes. Então, diziam que estes percursos não resolviam o problema das pessoas. As pessoas precisavam conhecer técnicas. Era isso que faria a vida delas modificar, ter a vida modificada para melhor. E esta ideia era também a ideia, de certa maneira, da maioria das pessoas. A escola técnica preparava o indivíduo para arrumar um emprego. Pois bem, então acabou-se com todo o modelo anterior de escola pública e implementou este. Surgiu, na sequência, parcerias que foram construídas escolas, chamadas polivalentes, exatamente a escola que formava o indivíduo polivalente, mas basicamente que conhecia muitas técnicas. Depois nós passamos para o período da reforma a partir da Constituição, da nova Constituição de 88, na qual também houve ali um ajeitamento. E um detalhe desse ajeitamento, existem outros, é que a educação agora não formaria mais o técnico. Eu formei-me em 95, em 94, técnico em contabilidade, nunca exercia a profissão, obviamente por culpa minha, vamos dizer. Fui exercer outra, isso é uma outra questão de cunho vocacional mal trabalhada. Fui exatamente me dedicar à educação. E, então, a partir de 92, não se forma mais técnico, porque o ensino médio passou a ser humanista. E, em 96, a partir de 96, se criou uma ideia de a década da educação, que todo professor da escola básica deveria ter curso superior. Da educação infantil, a famigerada creche, a fundamental, que acabou mudando de nome, fundamental 1 e fundamental 2, teriam que ser pessoas com curso superior. Pois bem, quando nós chegamos em 2017, a LDB foi modificada, porque não tinha se alcançado este projeto, de todo professor ter que ter educação superior para ser professor. e foi admitido na reforma feita em 2017, já num governo que, a meu ver, é proscrito, não é um governo legítimo, em função de que agora foi concluído pelo Superior Tribunal de Justiça, de Justiça não, pelo Superior Tribunal Eleitoral, de que, de fato, o afastamento da presidenta Dilma não foi por bases legais, foi por bases políticas, que é o mesmo que dizer que foi um tipo de golpe parlamentar. Em 2017, portanto, esse governo que assume o lugar dela, que foi o vice, é um arranjo muito curioso, porque deveria afastar os dois, modifica a LDB e coloca que pode ser professor com formação de ensino médio, incluindo outras coisas aí como você pegar alguém na comunidade e dizer que ela tem um saber e ela pode vir ensinar na escola. Inclusive, tem essa base legal agora a partir de 2017. Ou seja, nesses dois exemplos passados, se tentou fazer com que introduzisse modificações e as modificações iriam resolver o problema da juventude. Iria, exatamente, fazer um saber significativo para essa juventude e que fosse, digamos assim, capaz de transformar a sua vida social, existencial. Sobretudo, do ponto de vista do emprego e etc. O que acontece com a nova reforma agora é que se perpassa de um discurso que é exatamente aquele lá dos anos 70. Agora, ao invés de ser do emprego, porque, na verdade, não é mais a cultura da empresa, da indústria, agora é a ideia do jovem empreendedor. O jovem precisa aprender certas coisas para que ele consiga, sendo um trabalhador sem emprego na indústria, ele consiga, digamos assim, produzir os seus próprios meios, ser um autônomo, um empreendedor. A ideia conceitual geral é esta. cria-se palavreados e palavrórios como se isto fosse, então, adequar à última cereja do bolo. Cria-se aí todo um cenário remunerado por atores que ganham exatamente para se dedicarem a isto, seja consultores, assessores ou profissionais empresários do setor educacional privado que se faz presente. Obviamente, tem também dos sindicatos. A questão é perguntar se são representativos de alguma coisa, porque também os próprios sindicatos têm os seus problemas internos e, como eu já disse em outros vídeos. Enfim, o que, então, nos leva a pensar que esta reforma de agora, como as duas passadas mais diretamente ligadas a nós, não irá resolver o problema da escola brasileira, especificamente da escola pública estatal brasileira. Nos outros dois projetos, o que nós observamos nas outras duas reformas foram exatamente problemas estruturais. Tá bom, fizemos a escola polivalente, linda e maravilhosa, onde eu estudei. Porém, não tinha professores qualificados, por exemplo, para dar a disciplina engenharia industrial ou alguma coisa de técnica industrial. Pegava-se um professor com uma outra formação genérica e ele ficava ali fazendo atividades. Aquela atividade, do ponto de vista profissional, não te engajou em nada. Você não aprendia, por exemplo, tornearia mecânica, você não aprendia, efetivamente, movelaria, ou aprender suficientemente prática comercial ou prática agrícola. Eu tive todas essas matérias. Lembro-me muito bem desses professores ainda hoje e lembro que eram experiências do ponto de vista de uma amorosidade muito gostosa, portanto, não estou aqui condenando os meus professores específicos, mas não eram profissionais desses campos. E aquele tipo de atividade era quase como uma atividade lúdica, ainda que houve ali um investimento e um discurso nos anos 70. Eu já cheguei nos anos 80 nessa escola. E você tinha, portanto, o problema de ter profissionais para fazer o projeto acontecer e profissionais para além dos professores dentro de sala de aula, que fizessem algum tipo de articulação comunitária. E o outro grande problema daquele projeto é que ele foi pensado para a cidade, mas eu era, junto com os meus colegas, pessoas jovens da realidade rural, filhos de produtores rurais. O que essa escola serviu para fazer? Serviu para criar o processo de migração para a cidade. É uma escola que ignorava radicalmente o nosso contexto ligado à produção leiteira, à produção de café e outras atividades rurais. É uma escola, foi uma escola, portanto, que não se contextualizava. E este é o problema fundamental das três reformas. O planejamento centralizado, disfarçado de que foi um plano participativo. Porque se hoje formos questionar algumas figuras, como ex-secretárias de Estado da Educação de São Paulo, que está à frente dessas secretarias do governo federal atualmente, paladina da reforma, e fala com prazer imenso da reforma, pois essa senhora, uma professora, do ponto de vista das titulações muito bem graduada, é extremamente autoritária. Foi assim que ela foi durante o governo dela, a participação dela no governo do PSDB na Secretaria de Educação de São Paulo. Tratava os professores como inimigos ferozes a serem eliminados. No mínimo, a gente pode, digamos assim, pensar sobre como ela agia. Não quer dizer que isso é formal, é uma apreciação. Então, essa escola, que é extremamente centralizadora, ela ignora a realidade das comunidades. Hoje em dia, nós vemos múltiplos ônibus, que deu lucro para alguém que vendeu os ônibus, pegando os alunos na vida rural e trazendo para estudar na cidade. É um show de horrores, porque é uma escola na cidade, que não só fica na cidade, mas a estrutura dela é pensada para o grande centro urbano. Não há espaço para que realmente a comunidade consiga colocar as suas demandas na agenda da escola. E esse é o ponto comum das três reformas da educação, que na prática fez com que qualquer projeto lindo e maravilhoso de formação humanística, como foi a partir de 1996, ou de formação técnica, porque realmente nós, enquanto humanos, precisamos dominar técnicas, ou atualmente um que tenta misturar tecnologia em tudo. Então, o humano tecnológico, se você disser isso, você impressiona. Se disser Finlândia também, você agrada os olhos das pessoas. O problema é que a escola continua sendo o setor do Estado mais regulamentado. Isso nós discutimos em teoria do currículo, é uma disciplina do curso de pedagogia. é o setor que mais produz regulamentação das esferas, digamos, do Estado, da estrutura estatal, é o que mais produz normatização. Eu assustei quando li essa informação, há um bom tempo atrás, por ter que ensinar a disciplina, conferir algumas vezes e é procedente. Eu fiquei pensando, mas o Ministério da Saúde, outros, devem ter algo assim. que fica reproduzindo portarias e aí vai tendo os nomes, desde a lei máxima, decretos, portarias, normativas, regulações e vamos chegar até a escola onde toda semana você tem um número 2040 barra 33 porque a nova discussão ali da sala dos professores é exatamente a nova normativa. Então é nesse sentido que é o setor mais regulamentado. O novo ensino médio será um fracasso então quando a gente compara ele com essas outras duas e verificamos que o mesmo discurso por exemplo dos anos 70 é o que nós temos agora. Esse discurso de que parece que tudo foi perdido e agora nós precisamos readaptar e a tecnologia vai ser a grande salvação. Esta ideia do projeto de vida, dos projetos, projetos que é essa cultura do jovem ser empreendedor, ser autônomo então não é mais o jovem que vai ser empregado precarizado da indústria a precarização agora é para além da indústria e você vai ser empreendedor. Não temos professores apropriados para esses novos nomes e aí pode estar a culpa no professor que é muito fácil o professor é incapacitado e tal e tal é verdade é possível encontrar muitos colegas que tenham problemas no exercício da sua profissão nomeadamente aqueles que se sentam num lugar muito privilegiado dentro da escola pública e privada que são os professores de matemática e que dentro da própria comunidade escolar dos colegas eles têm um lugar de que tem mais horas aulas então são pessoas que conseguem compor sua jornada de trabalho durante a semana com menor quantidade de alunos e portanto existe muito mais oferta de vagas para esses profissionais e eles produzem no interior da comunidade escolar exatamente o desprezo que a sociedade como um todo produz em relação às ciências humanas que agora foi empacotado todo mundo dentro de ciências humanas e suas tecnologias tudo agora tem que ter suas tecnologias porque senão não faz sentido e também Finlândia enfim por esses motivos aqui em resumo o que eu afirmo o ensino médio vai ser o novo ensino médio vai ser um fracasso não tem como não ser não tem como não ser porque ele não consegue modificar essa disposição do pessoal então os indivíduos das matemáticas terão ainda privilégio o seu privilégio não foi estruturado nós sabemos que a escola ela tem várias funções mas uma das funções que amplamente debatemos e sabemos que é isto é distribuir os papéis na vida social quem pode fazer o que? com a chamada revolução francesa e depois a revolução industrial nós passamos ter uma demanda de como que nós hierarquizamos as novas vidas que chegam e se engajam numa vida adulta e que muito recente nós falamos de vida cidadã como é que faz isso? como é que será feito isso? o critério do conhecimento hoje é o grande critério de distribuições de papéis na sociedade o outro fator é exatamente a ideia de família a família cuida que o filho desenvolva um tal papel e a família dá todo o suporte para que você desempenhe tal papel e é claro que esse suporte material e afetivo amoroso hoje em dia passa necessariamente por também conhecimento não cola muito ignorar por completo e colocar o meu filho sendo médico se ele não fez medicina eu tenho que pelo menos pagar o curso fazer todo um esforço amoroso e material para que ele faça o curso de medicina para depois ele poder assumir uma função política como médico então o fator conhecimento hoje em dia ele é muito estratégico e forte para distribuir os papéis ora nesse sentido de distribuição de papéis segundo o conhecimento a escola pública ou esse modelo que nós temos atual de escola vai precarizar o estudante da escola básica pública por um lado porque a ideia de poder fazer múltiplos percursos é só possibilidade como aconteceu na reforma 72 e 74 que todo o Brasil teve curso técnico de contabilidade a tendência é que isso vai acontecer também agora com esse novo ensino médio ele pode tanta coisa mas na verdade algumas áreas irão se fixar por exemplo logística a moda agora é logística tem logística em tudo quanto é canto do Brasil ou administração já tem algumas atividades técnicas acontecendo e basicamente começa a ter esse mesmo processo de outrora começa a oferecer um tipo de curso que depois não serve para nada para você o conhecimento portanto matemático era isso que eu queria com o exemplo da revolução francesa industrial e da hierarquia do saber o conhecimento matemático ele passa a desenvolver um papel de ser essa ciência que na escola ocupa um papel muito objetivo de distribuir o conhecimento quem é que tem o conhecimento é o melhor aluno e portanto entra nos melhores lugares então a matemática não é isto mas ela no contexto da escola básica assume esse papel desde a revolução industrial é uma modalidade de conhecimento que serve profundamente aos desejos políticos do capitalismo da classe industrial da classe financista atualmente a natureza do conhecimento matemático presta esse serviço de modo fabuloso para que seja uma coisa objetiva e capaz de hierarquizar e classificar as pessoas a matemática ocupa apenas e tão somente este lugar na escola o que se pratica de matemática na escola para um jovem por exemplo de periferia de São Paulo não serve para nada para um jovem na comunidade periférica de São Paulo que tem um histórico familiar do trisavô ligado à pobreza para esse jovem é mais importante ele saber sociologia e filosofia e não calcular quanto que é x mais y e etc é mais importante do ponto de vista dele se situar materialmente existencialmente essa perspectiva é muito mais pensar a sua condição de pobre sistêmico de excluído e discriminado sistêmico é muito mais importante para ele e entender o que é injustiça social o que são direitos o que são deveres é muito são muito mais são saberes muito mais importantes para esse jovem do que a matemática mas por que a matemática ocupa o lugar central ocupa o lugar central porque a partir do espírito positivista a matemática portanto presta o serviço de objetividade de não interferência da intenção política no conhecimento mas e em termos políticos você colocar esse conhecimento no centro é fantástico porque aí não se fala das outras coisas e essa é a característica brasileira a partir da ditadura militar de um conhecimento técnico de um conhecimento que forma o técnico que não questiona a injustiça não questiona que 95% dos brasileiros vivem em situação econômica precárias de miséria pobreza e uma faixinha muito pequenininha ali dos como já disse chega ali a ter uma condição mais ou menos mas se der um trupicão ele cai cinco, seis classes e vive e corre o risco de ficar pobre de novo então o conhecimento da matemática dentro da escola continua nessa centralidade continua ocupando esse papel portanto de seleção de conhecimento fundamental para se criar essa hierarquização indiferente e os próprios colegas portanto de matemática são os primeiros a discriminar os professores de filosofia de arte de educação física por exemplo eles fazem eco exatamente da sociedade como um todo nessa escola portanto tiranizada por um conhecimento ela também é uma escola autoritária o diretor digamos assim é intransigente no geral na grande maioria para com o professor e o professor por sua vez com os alunos o professor de matemática persegue alunos reprovam alunos e é matemática nem o próprio afetado coitado consegue formular um discurso dizendo que isso é injusto eu já presenciei professor de matemática perseguindo adolescente que não tem fundamentação teórica para isso era uma questão de ordem afetiva psíquica entre o professor e um adolescente que deve estar totalmente imerso em problemas da formação identitária em problemas familiares e os profissionais em volta ficam calados não conseguiam dizer olha para lá esse menino tem problema vamos escutar o problema dele cadê os conhecimentos de psicologia que a gente aprendeu na licenciatura mas esse profissional da matemática é matemática ele pode tudo e pela oferta e pela quantidade desse profissional ele hoje em dia e desde então encampa a estrutura fundamental da escola em termos de disposição de hora em termos de prática em termos de lugar na mentalidade das pessoas que esse é o grande conhecimento salvador então uma escola autoritária que continua existindo porque ela é planejada do secretário estadual de educação para a base essa estrutura interna da escola que é autoritária é extremamente autoritária centrada no único conhecimento que é o matemático que é aquele que serve o propósito esta escola não importa o nome que ela recebe como agora no novo ensino médio ela vai ser uma escola fracassada e para finalizar a brincadeira que eu tenho feito que o projeto de vida que é um das estruturas mas é também uma ideia conceitual que passa todo o novo ensino médio que é a ideia do indivíduo fazer o seu percurso organizar o seu percurso resta saber se a escola pública vai oferecer todos os percursos ou oferecer os percursos necessários para a região se eu estou aqui numa região que produz café por exemplo a escola pública vai oferecer curso de logística ou vai oferecer curso no setor de café de leite de queijo de turismo então o projeto de vida e essa ideia a la carte que o jovem então comporia os novos saberes enquanto o problema de que a maioria dos professores que vão fazer essas matérias com nomes novos são professores que vêm das antigas disciplinas as suas disciplinas que foram rearranjadas e eles perderam aulas nessa grade tradicional porque os professores de matemática continuarão com suas cargas horárias cheias de matemática eles não vão ter que com raras exceções ter que se espremer e pegar uma outra matéria mas o básico que é o seu volume continua o matemática e depois a língua portuguesa ainda que essa também sofreu alguns derrapes mas a matemática continua reinando então o que vai acontecer que todas as novas matérias serão alocadas com professores já existe inclusive em São Paulo todo um roteiro olha você era dessa matéria o que você vai dar agora? na verdade pega o nome da matéria tira o nome dela e põe os temas que antigamente estavam dentro só que ali você faz uma miscelânea então qualquer um de quatro, cinco áreas de conhecimento pode dar aquela matéria e aí então se conclui essa longa observação sobre o ensino médio contemporâneo ser uma farsa é que o professor que ensina projeto de vida que é uma dessas disciplinas que é a ideia de você ensinar o jovem a se planejar e a ser um empreendedor de si mesmo com metas objetivos ações que esse jovem que vive não sei aonde uma família ideal amorosa que é um continente afetivo que dá uma estabilidade amorosa para ela para ela então pensar o seu projeto de vida o professor que vai dar essa matéria é o professor que sobrou das outras disciplinas e se a ideia é que o projeto de vida é um planejamento para que você não se precarize para que você se antecipe os imprevistos isso não se aplica ao próprio professor que é um perdedor de aulas de outras disciplinas que vai vir para esta ah, mas isso não é verdade porque na verdade isso é uma nova disciplina temos que não sei o que pois é vamos ver ao longo prazo o que vai acontecer se nesse setor não vai acontecer a mesma coisa daquele setor da reforma 72 74 que levou professores de habilidades diversas a tentar ensinar prática industrial a tentar ensinar prática agrícola por exemplo ah, então o fracasso do novo ensino médio é por esses fatores isso não vai ser modificado ah, enquanto houver uma escola centrada na matemática autoritária extremamente autoritária enquanto os seus dirigentes são autoritários e muitas das vezes estúpidos ah, enquanto for centrada nesses dirigentes estúpidos que por sua vez tem uma estrutura acima deles também intransigente para com eles e por sua vez uma secretaria de estado intransigente com todos eles ah, enquanto não houver essa estrutura ah, de relações extremamente adoecedoras e também do ponto de vista da estrutura do conteúdo porque essa estrutura hierárquica ela é de uma imposição de um dado conhecimento e como esse conhecimento não tem contato real com a base ele é ele é construído na narrativa desses superiores e dos médias como sendo um conhecimento quase que um evangelho uma boa nova que vai salvar a vida daquele burro ignorante que não sabe nada então esse é o conhecimento salvador que vai iluminar a vida dele enquanto a escola for pensada desta forma do ponto de vista da hierarquia do ponto de vista do conteúdo que reflete essa hierarquia é simples dizer que isso não vai dar certo por outro lado o setor da iniciativa privada acaba atendendo o seu público de uma outra forma que basicamente é manter esse público da iniciativa privada com acesso à universidade as chamadas melhores universidades então reforma-se a educação básica mas o curso de medicina continua existindo o de engenharia continua existindo e é isto e os outros cursos também superiores agora que começam a surgir alguns cursos um pouco diferentes mas todos fazem um vestibular para entrar que é um outro sistema de exclusão naturalizado entre nós é estranho para nós brasileiros porque na Argentina a gente entra quer fazer medicina na Argentina você faz e obviamente a Argentina não é a Finlândia do imaginário brasileiro mas não existe o sistema de exclusão de acesso ao ensino superior na Argentina como existe no Brasil a Argentina tem problemas muitos sobretudo ligado a pessoas formadas etc mas esse ponto eles não tem mas entre nós brasileiros é clássico a universidade boa é aquela que exclui num país que tem 95% de pessoas em condições razoavelmente assim não pode respirar fundo porque senão cai a posição e com certeza 65% 66% de pessoas pobres nesse país é naturalizado a escola que não resolve o problema das pessoas enfim é isto sobre o novo ensino médio como farsa muito obrigado por assistir até aqui compartilhar essas pílulas e o propósito é usar os novos meios tecnológicos exatamente para contrapor o discurso formal oficial oficial